Então, seu delegado, eu atropelei um homem, hoje, na entrada da esplanada dos ministérios. Tá certo. E quem foi o homem que você atropelou? Foi um político, doutor. Foi um político, eu tenho certeza. Ele estava de terno, gravata, com a malinha na mão. Ah, um político? Mas isso acontece, amigo, isso é normal. Isso acontece, esses políticos que ficam andando aqui pela esplanada, com mala cheia de dinheiro, com dinheiro na cueca de um lado do outro, eles nem olham pro lado, isso é normal. Doutor, ele estava na calçada, doutor. Se ele estava na calçada, é porque ele tinha intenção de atravessar. Uma hora ou outra isso ia acabar acontecendo, se não fosse você, ia ser outra. Mas, doutor, eu joguei o corpo dele numa vala, ali perto da estrada. Eu peguei, eu joguei na vala. Fez muito bem, fez muito bem, você não omitiu socorro. Você ainda foi um bom cristão, ainda foi lá, jogou ele numa vala pra enterrar. Você fosse outros indo embora, largar dele lá, correndo no meio da rua, tropelado. Mas, doutor, na hora que eu joguei ele na vala, comecei a jogar terra em cima, ele começou a gritar. Eu estou vivo, eu estou vivo, ele falava. Por favor, eu estou vivo, é puro. Ele estava gritando isso? Ele gritava. Gritava, doutor, ele gritava muito. Eu estou vivo, estou vivo, isso mesmo. E não vai me dizer que você acredita em palavras de político. Os seus cabelos ainda tem cheiro de mato. Eu estou vivo.